Como eu já anunciei em outros vídeos, a série Virgin River da Netflix tem um enorme número de fãs que adoram saber todos os acontecimentos da nova temporada, antes mesmo da sua estreia. E como essa série dramática gira em torno da Mel Monroe, que se muda para a pequena cidade de Los Angeles para se curar do seu passado, a enfermeira acaba se apaixonando pelo Jack Sheridan, um fuzileiro naval aposentado que é dono do bar da cidade. Porém, novos relatos por parte do elenco revelam que um salto no tempo será necessário, e nesse vídeo eu também trouxe uma entrevista do Martin Henderson, onde o intérprete do personagem Jack nos dá aí pistas sobre a quinta temporada e o futuro de Brady na série. Então, se você quiser ficar por dentro das últimas notícias sobre a quinta temporada de Virgin River, continue assistindo ao vídeo, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar as suas opiniões sobre essas novas revelações do elenco e as suas expectativas para a quinta temporada da série, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros fãs de Virgin River. Com a quarta temporada de Virgin River tendo estreado na Netflix há apenas algumas semanas, quem me acompanha aqui no YouTube já deve saber que o elenco e a equipe já estão filmando a quinta temporada da série, com suas gravações ocorrendo em Vancouver, no Canadá. E já adianto que já tem ator prometendo aos fãs que a quinta temporada de Virgin River será a melhor até agora. E como muitos aqui já sabem, a quarta temporada terminou com uma série de revelações que deixaram a todos em completo choque. Ou seja, a Mel e o Jack finalmente ficaram noivos e ambos estão esperando uma menina. E o Jack, sem saber, entrou em um negócio com uma criminosa, e a Charmaine revelou que o Jack não é o pai dos seus gêmeos, que ainda nem nasceram. E gente, eu já preciso adiantar a vocês que a quinta temporada abordará todos esses tópicos e muitos outros mais. Na verdade, o ator Martin Henderson disse que esta é a melhor temporada até agora. E de acordo com a fala dele durante uma entrevista, a quinta temporada é ótima e também é a melhor temporada até agora. E durante essa entrevista à revista Glamour, o ator ainda relatou que o seu personagem, o Jack, estará incrível na próxima temporada de Virgin River. E vale ressaltar que essa entrevista aconteceu após o ator Martin Henderson ter lido os roteiros dos quatro primeiros episódios da temporada. Então sim, com certeza devemos acreditar em sua palavra. E gente, muito dessa fala do ator também pode estar sendo atribuída ao fato de que a quinta temporada de Virgin River será uma grande reformulação para a série. E eu digo isso, pois a quinta temporada será um ponto de virada para o nosso querido drama da Netflix. E além do ator responder com algumas dessas revelações, a série Virgin River ganhou um novo showrunner. E como eu já venho adiantando aqui nos vídeos, esse novo showrunner é o Patrick Sean Smith. E ele está assumindo o lugar da Sui Tunney, que estava por trás da série desde o início. E o próprio showrunner fez questão de nos tranquilizar ao dizer que a Sui Tunney passou para outros projetos. Mas que ele, o Patrick Sean Smith, já trabalhou com a Netflix em um documentário da Dolly Parton. Ou seja, ele já tem aí um relacionamento pré-existente com a Netflix. E ele também revelou durante uma entrevista que ele já era fã de Virgin River. E que ele ficou super empolgado quando a Netflix o procurou com a proposta. Revelando inclusive que o elenco se preocupa muito com a série e com os fãs. E que eles querem fazer a melhor série possível. E o Patrick Sean Smith ainda parabenizou a produção pelo que eles fizeram nas últimas quatro temporadas. Pois isso facilitou para ele aceitar a proposta da Netflix e continuar a série na quinta temporada e além. Então basta nós esperarmos para quando a quinta temporada estrear. Para vermos se notamos aí alguma diferença importante. Mas enquanto os novos episódios não chegam. Continuamos aqui relatando todas as notícias. E há novas revelações indicando que o Jack e o Brad podem se reconciliar na quinta temporada. E gente, como vocês sabem, nas primeiras duas temporadas de Virgin River. Nós assistimos a amizade do Jack com seu colega ex-fuzileiro naval, o Brad, ir de mal a pior. E o ator Ben Hollingsworth, que interpreta o personagem Brad. Comentou durante uma entrevista que ele espera que a quinta temporada traga alguma reconciliação para os dois. E mesmo que agora com a Mel e o Jack estando em um bom momento. Mesmo em meio aí a revelação bombástica da Charmaine sobre a paternidade dos gêmeos. Muitos dos fãs esperam que o Brad e o Jack se reconciliem. Afinal, os dois personagens já foram muito próximos. E principalmente agora que o Jack já sabe que não foi o Brad quem tentou matá-lo naquela noite no bar. Então eu realmente acredito que pode haver espaço para os personagens consertarem a sua amizade. E durante uma entrevista do Ben Hollingsworth, o ator afirma que seria ótimo ver o seu personagem, o Brad, se reconciliando com o Jack. E durante essa entrevista ao TV Line, o ator ainda comentou que ele acha que esse acontecimento está muito atrasado. Pois ele também adoraria ver o Brad se reintegrando à comunidade de Virgin River. E deixando de viver na periferia da cidade e sendo menos estranho. E vê-lo aí aparecendo mais nos eventos da comunidade. Como quando nós vimos isso aí começando a acontecer quando o Brad apareceu no casamento da irmã da Mel. Porém, embora as coisas estejam progredindo, a atriz E.B. Allen, que interpreta a irmã do Jack, a Brie, na série, disse durante uma entrevista que um salto no tempo será necessário no programa muito em breve. E esse comentário da atriz é bem parecido com os de muitos fãs que adoram Virgin River. Que dizem aí que o tempo anda em um ritmo estranho desde a primeira temporada. Deixando os fãs irritados aí com o fato da Charmaine, que está grávida aí desde a primeira temporada de James, ter a sua barriga começando a aparecer apenas na quarta temporada. E agora com a Mel estando grávida, esses mesmos fãs temem o mesmo ritmo para a gravidez da protagonista. Mas se vocês já me seguem aqui no canal, já sabem que infelizmente a atriz Alexandra Brackenridge, que interpreta a Mel, já revelou a linha do tempo peculiar da série. E ainda esclareceu as coisas para os fãs de uma vez por todas. Dizendo que a Mel só está em Virgin River há talvez quatro meses, e que a sua personagem só está grávida de apenas nove semanas nesse momento, e que a Charmaine está com cinco meses de gravidez aparentemente. Mas como o tempo aparentemente está rastejando em Virgin River, a atriz E.B. Allen veio a público e também comentou que um salto no tempo em um futuro próximo será uma necessidade absoluta. E ela ainda explicou que o elenco costuma brincar sobre o ritmo da série. E ela ainda comenta que ela fica aí eventualmente perguntando à produção se eles vão ter que dar um salto no tempo, porque o elenco está envelhecendo rápido demais para um período de cinco meses. E durante a sua entrevista ao Today, a atriz revelou que essa coisa com a gravidez foi um dos primeiros tipos de preocupação. Porque até quando ela estava assistindo a série, antes de entrar para o elenco, ela ficava pensando que esse desenrolar cobria muito mais tempo na história, o que realmente não era verdade. E pessoal, embora um salto no tempo seja inevitável, se quisermos ver a Mel durante a gravidez e o nascimento da filhinha dela e do Jackie, isso não acontecerá tão cedo. Normalmente é um salto aí de algumas semanas entre as temporadas de Virgin River. No entanto, esse não será o caso quando a quinta temporada começar, pois o showrunner Patrick Sean Smith já disse durante uma entrevista que a quinta temporada da série começará na noite após a revelação chocante da Charmaine sobre a paternidade dos seus gêmeos. Revelando assim que não há salto no tempo entre as temporadas 4 e 5. E em relação aos novos episódios, já sabemos que a quinta temporada de Virgin River começou a ser filmada em Vancouver, em julho de 2022. E a própria Netflix está informando que as filmagens serão concluídas por volta de novembro de 2022, pouco antes do fim de ano. Então se preparem para 2023, pois a próxima temporada trará inúmeras mudanças e algumas delas eu já adiantei no meu vídeo anterior aqui do canal sobre Virgin River. Então depois vão lá assistir, caso vocês ainda não o tenham feito. E eu também gostaria de saber o que vocês estão achando dessas novas revelações do elenco sobre a quinta temporada de Virgin River. Bom, deixem aqui as suas opiniões e considerações nos comentários e não se esqueçam de deixarem o seu like, se inscreverem no canal Garota Escarlate e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs de Virgin River. E até a próxima. 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 Legenda por Sônia Ruberti